Isto é que vai ser um desafio. Aposto já aqui que são 3 a 1 a favor do Sporting. Não for ao contrário. Até me mordia todo. Vem aí o primeiro clássico da época. Futebol Clube do Porto Sporting. Sábado 26 de setembro às 19h15. Em direto e exclusivo na Sport TV. Mas lembre-se que o desafio é no Porto. Nem que fosse na China.